Olá, nós somos a Tota Alves e a Mariana Luís e no mês passado estivemos à conversa com a Rita Luís e a Sara Silva Santos que gentilmente sugeriram a Mutim, Mulheres Trabalhadoras das Imagens e Movimento, como entrevistadas do podcast Clube das Criativas para o mês de março. Este mês temos o prazer de conversar com a Cristiana Miranda, realizadora. Olá, Cristiana, bem-vinda. A Cristiana nasceu em Lisboa e aos 18 anos mudou-se para Londres, onde computou um curso, um BA em Media Studies com Film, na University of Westminster. Aos 22 anos iniciou a sua carreira como realizadora com uma curta-metragem sobre a stripper burlesca Dita Von Teese para o Discovery Channel. O seu primeiro anúncio foi para a Johnny Walker com o piloto de Fórmula 1, Fernando Alonso, e a sua carreira na publicidade em Londres e internacionalmente já a levaram a trabalhar com várias celebridades de atores a desportistas de topo. Já saíram vários artigos sobre a carreira enquanto realizadora da Cristiana na Shots Magazine e depois em publicações portuguesas como a Vogue, a Máxima, o Expresso e o Público. Em 2013 abriu a sua produtora em Lisboa, a Playground, e produz e realiza regularmente grandes campanhas para marcas como a Noz, a Superboc, o Continente ou a Caixa Geral de Depósitos. Em 2021 foi convidada a realizar a série Princípio, Meio e Fim para a SIC com a autoria do Bruno Nogueira, o Nuno Marcle, o Filipe Melo e o Salvador Martinha. Portanto, olá, Cristiana, de novo. Olá, novamente, e a primeira pergunta que gostaríamos de fazer é sobre o teu percurso ímpar, que começou com a realização de documentários e que depois deu o salto para a publicidade. Podes-nos contar um bocado como é que esse caminho acabou por acontecer? O salto do documental para o publicitário, é assim, isto foi tudo assim um bocadinho acidental. O meu início de carreira foi assim uma… o acidental forçado. Pronto, pronto, eu comecei, eu fui para Londres, estudei e quando acabei o curso, o meu pai deu-me assim um deadline de, ok, tens seis meses para te safares, porque a gente ajuda financeiramente um bocadinho, mas agora tens que ir à luta. Portanto, eu muito estoicamente decidi, pronto, tenho seis meses para me virar em Londres e já trabalhava também na altura, estudava, trabalhava, fazia um bocadinho de tudo. Também era esse o gosto de estar em Londres, fazia cursos, fazia masterclasses de graça. Londres tem essa vertente incrível que tive a oportunidade incrível de fazer masterclasses de graça com o Brian Cox e com o Ewan McGregor. Portanto, uma pessoa que tinha sempre esta facilidade em procurar inspiração, que era incrível. E eu rapidamente comecei a trabalhar como assistente, aliás o meu primeiro, primeiro trabalho pós-universidade foi, eu escrevi, foi uma lista de quais eram os dez filmes top para mim que estavam a ser filmados em Londres naquela altura e o primeiro era do Stephen Frears, era o Mrs. Anderson Presents. E eu tinha uma paixão incrível pelo Stephen Frears e disse, pai, eu queria tanto trabalhar com ele e fartei-me de mandar cartas para a produção e eles lá disseram, ah, vem lá fazer um estágio de uma semana e eu fui para lá. E acabei por ficar dois meses com a desculpa de que estava a trabalhar no departamento de contabilidade, portanto eu trabalhava durante a manhã e depois à tarde uma mulher incrível, a produtora, que era a Norma Hyman, pegava em mim e dizia, agora tens que vir para o set, porque se tu queres ser realizadora, tu tens é que estar no set. E então era inacreditável que ela sentava-me ao lado do Stephen e do Bob Hoskins e da Judy Dents e de repente, pronto, tive que, logo assim como primeira experiência, esse impacto vertiginoso de ver aquela gente toda maravilhosa a trabalhar. E o produtor, o line producer, disse, Cristiana, tu se queres começar a trabalhar em filme tens que arranjar agenciamento, porque até numa camada de entrada, runners e assistentes, toda a gente tem um género de agente, portanto eu vou-te passar o contacto. E eu comecei a trabalhar com essa pseudo-agente, que era uma empresa chamada, agora estava a falar, Production Switchboard, e em menos de um mês eu fui convidada por uma produtora em Londres que estava a abrir, chamada Knucklehead, a ser recepcionista deles. Portanto, eu comecei, e eu fui conhecê-los e eles disseram, olha, estamos à procura de uma pessoa recepcionista, e eu fui muito direta, eu disse, olha, eu vou começar porque eu preciso de dinheiro, mas eu quero fazer filmes, portanto eu não vou ficar aqui muito tempo. E eu acho que eles acharam piada aquela frontalidade muito portuguesa, não sei, de dizer logo. E disseram, ok, tudo bem, e eu comecei, e na realidade em menos de um ano eu estava a realizar com eles, no campo da publicidade que eu não tinha muita ideia, eu estava tão virada para o cinema que não tinha muita perceção do que era, quer dizer, tinha perceção porque também esta altura que eu comecei em Londres foi assim uma altura incrível na publicidade, tinha realizadores como o Jonathan Glazer, o Michel Gondry, a fazerem coisas inacreditáveis, portanto, altamente atraente, mas que eu não tinha tanta atenção, não tinha tanto interesse. Mas pronto, comecei, e o projeto da Dita, este projeto documental, foi uma mistura de eu bater muito o pé com eles, dizerem, olha, eu gosto desta coisa de estar aqui com vocês e atender os telefones, mas ao mesmo tempo eu quero realizar, portanto, só que eles não me deixavam sair dali, diziam, Cristiana, tu não te vais embora, eu acho que… Como é que tu os convenceste? E então eu estava sempre a dizer um bocado, olha, malta, eu tenho que realizar, senão eu quero ir para outra, e então eles disseram, ok, olha, recebemos aqui um convite da Discovery Channel para filmar pequenos documentários, que eles chamam os fillers, que é quando acabas uma programação e vais entrar noutra, tens aquele momento que tens que fazer conteúdo pequenino, e podes escrever o que tu quiseres e se eles gostarem da ideia tu avanças com o projeto. E eu disse, ok, e estavam todos os realizadores da empresa, os realizadores de topo também a escrever ideias, e eu até dei a minha ideia da dita a um dos realizadores, e ele assim um bocado arrogante, eu digo isto, eu tenho muito carinho por ele, mas ele foi um bocado arrogante, disse, quem é a dita? Se eu não a conheço, ela não deve ser assim tão interessante, porque ele trabalhava muito em moda, e trabalha ainda, continua hoje em dia no topo da cadeia no mundo da moda, e eu disse, até fiquei assim admirada, e disse, Jo, não, tu não estás a perceber, esta mulher é incrível. Eu disse, não, Cristiano, então olha, escreve tu, e eu disse, olha, sabes que mais vou mesmo escrever. E escrevi a ideia de contactá-la e fazer um mini documentário sobre ela, e pronto, e assim os astros alinharam-se, porque eu contactei-a, ela por acaso vinha a Londres, e disse, eu gostava muito de fazer isto, mas primeiro temos que nos conhecer, e eu na altura ainda tinha 21 anos, portanto, bastante nova, e eu lembro-me de fazer um caderno com referências da minha ideia visual, o que é que eu queria fazer, e fui ter com ela, ao hotel, ao Dorchester, ela tinha acabado na altura de casar com Marilyn Manson, portanto ela estava a explodir em termos de fama, e assim que eu abro o caderno e lhe mostro a primeira referência, eu lembro-me perfeitamente, era um anúncio da La Perla, era um editorial da La Perla, e ela disse, não acredito, eu estou a usar esse sutiã hoje. Fecha o caderno, está convencido, eu preciso de mais dada, isto é um juntamento cósmico, vamos trabalhar juntas, e basicamente foi isso. E este programa, este filme que eu fiz com a Dita, foi assim mesmo uma coisa incrível, porque eu também na altura, eu como recepcionista, por isso é que o valor de começar, às vezes as pessoas têm este estigma das profissões, que é completamente ridículo. Eu conheci toda a gente como recepcionista, toda a gente, e uma das pessoas que eu conheci era um diretor de fotografia, que era o Robbie Ryan, que é o Robbie Ryan, e é o diretor de fotografia do A Favorita, faz agora os filmes do Mike Mills, portanto é uma pessoa incrível, ele ganhou um prémio em Veneza de cinematografia, que é um prémio especial que só dão quando o trabalho se destaca com o Weathering Heights, e ele na altura ainda era jovem cinematógrafo, eu achava que ele era incrível, eu sempre disse, Robbie, tu vais ser a pessoa mais jovem a ganhar um Oscar, porque tu tens um potencial que eu não consigo perceber, e assim, meio desafiada com ele, disse, olha, queres fazer este filme comigo? Eu não tenho um potencial, ele, claro que quero, bora! E aceitou, portanto o meu primeiro trabalho foi com o Rita, foi com o Robbie Ryan. E tinha financiamento esse filme? Tinha, muito pouco, mas tinha, sim, tinha, eu não me lembro na altura quanto é que era, mas sim, dava para a gente ter equipa e ter equipamento, mas também não é, lá está, como era documental, era mais, cheguei lá a ela, e pronto, e foi isso, e eu fiz este projeto, e realmente acabou por ser, o timing foi incrível, porque foi quando ela explodiu, então ela usava este filme um bocado como o showreel dela. Tanto que, estreia oficial do filme nem foi para o Discovery Channel, eles cederam por exceção, porque na altura havia um programa muito famoso em Londres, que era o Jonathan Ross Show, que era um talk show muito grande, de milhões de viewers, e o Jonathan Ross pediu para usar o filme para apresentar a dita. E claro que a Discovery adorou a ideia, portanto ela também, então lá fui eu para o Jonathan Ross Show com ela, e o primeiro filme foi logo, assim, para milhões de pessoas verem, e pronto, e foi um projeto documental super, super bem sucedido, quando na Gênesis era suposto ser um projeto só para apresentar uma mulher que ninguém conhecia, mas que de repente teve uma explosão incrível. Mas pronto, já estava aliada à publicidade, porque eu estava a fazer isto com uma produtora de publicidade, e obviamente que os produtores não foram burros, não é? Perceberam que eu tive ali uma rampa de lançamento e quiseram capitalizar isso, e então começaram logo a puxar para a publicidade. E eu fui de reboque, eu fui a reboque, eu não tinha… o que é que eu sabia da publicidade, não é? E apareceu este projeto para Johnny Walker com o Fernando Alonso, e eu quando olho para trás, eu se soubesse o que sei hoje em dia, nunca teria feito, porque, quer dizer, correu lindamente e foi um processo espetacular, só que o nível de responsabilidade que tu levas na publicidade, não tem nada a ver com fazeres um projeto pessoal documental. Mas pronto, eu abracei assim a publicidade na inocência, e acho que foi a melhor ferramenta, porque foi a combinação de inocência com muita responsabilidade, porque eu sabia que, ok, isto envolve muito dinheiro, envolve muitos mais, envolve uma equipa muito grande, portanto eu tenho que ser muito responsável a fazer isto. Portanto, os meus primeiros anos na publicidade era quase tipo homework, isto tem que estar tudo muito bem feitinho e fazer muito bem, e não posso falhar, e tenho que… Mas depois vim a conhecer pessoas que também me desviaram, pronto, para ser uma coisa mais minha, mais pessoal, mais de eu procurar o meu caminho, mas o início, essa transformação do documental para a publicidade, já estava quase que interligado, porque veio desta minha relação com a Nicole Head. Há um outro dado que é muito interessante no teu currículo e na nota biográfica que nós até começámos por apresentar, que é esta extraordinária experiência internacional, como tu acabaste de descrever, mas também uma ligação que se foi mantendo a Portugal, até com a abertura da tua produtora, como também dissemos aqui, e depois com essa passagem à ficção já mais recentemente. Como é que foi sendo esse processo? Ou seja, tu quando saíste e foste estudar, já achavas que a tua carreira ia ser só internacional, ou que ias ficar por aí? Como é que foste também gerindo, e até pensando em pessoas que têm vontade de entrar nesta carreira, ou nestas carreiras neste setor, como é que se vai gerindo, e que diferenças é que há na tua experiência entre o que se faz, ou como se trabalha em Portugal e como se trabalha fora? Eu acho que aqui se calhar o que é mais interessante é uma pessoa ganhar poder de observação, em relação à nossa origem, e de onde nós vimos, e como é que somos, e da nossa cultura, e ter a capacidade de tirar o melhor e o pior disso. Eu realmente fui para Londres muito nova, mas o meu interesse, eu acho que começou pelos meus pais, sempre tive a possibilidade de ambicionar ir para fora, aos nove anos o meu pai num verão me lembrou-se de pegar no carro, e nós fomos de carro até à Noruega, acampámos pela Europa toda, e foi uma viagem incrível, e que me marcou imenso, marcou-me mesmo fortemente, porque já nessa idade, pronto, faz sempre aquela coisa de comparar, ah, na Holanda há isto, em Portugal não há, aqui não, para o bem e para o mal. E eu sempre tive esse espírito de busca de, ok, o que é que eu tenho aqui que é bom, ou o que é que eu não tenho aqui que eu gostava de procurar. E eu acho que foi isso que me levou a Londres, foi um boost de inspiração. Eu acho que também fui para Londres, numa altura, epá, incrível, eu acho que fui no auge da moda, do Alexander McQueen, galeano, da música, skankanense, blur, foi tipo assim, uns anos mesmo muito especiais, quando eu fui para lá. E o auge... Podes-nos situar no tempo? Estás a falar de que anos? Fui em 2001, eu fui literalmente, a semana a seguir, ao 11 de setembro, aliás, eu quase que achei que nem ia, que iam, sei lá, não sabia o que é que ia acontecer, mas fui nos finais de noventas, os noventas épicos londrinos, mas início de 2000, que estás ali ainda a absorver aquilo tudo. E Londres, realmente Londres, tinha esta capacidade incrível de tu... Tu conheces muitos dos teus ídolos, tu conheces o Stephen Frears, tu conheces... E porque eles estão lá, e porque há possibilidade e há abertura. E eu sempre tive um bocado essa procura de ir atrás desse tipo de inspiração. Ao mesmo tempo, eu sempre senti que ganhei muitas coisas boas por ser portuguesa. Lá está, por exemplo, na Knucklehead, no início, esta abertura, este poder sociável, esta coisa de ser muito frontal com as pessoas, eu sinto que é muito meu de ser portuguesa, de não ter um bocado problemas em dizer as coisas. O que para os ingleses era altamente instável, mas que eles adoravam. Depois era quase, epá, chama a Cristiana que ela diz-lhes como é que é. Era quase a mini-boss, tipo, quando os realizadores portavam mal. Cristiana, fala ali com ele, porque... Eu ficava, Thomas, o produtor inglês, com tantos anos de experiência, assim, uma coisa um bocado... mas era engraçado e foi sempre esta comparação cultural que também me fez... pá, que me dá pica, não é? Às vezes eu sou crítica de Portugal, e sou bastante, mas sou por amor, não é? Sou porque quando tu gostas de uma coisa, queres que essa coisa seja melhor, não é? E eu, por exemplo, eu acidentalmente voltei a Portugal, acidentalmente voltei a... vim realizar para Portugal porque conheci o Nuno Jerónimo em Cano e ele ficou tipo, pera lá, mas tu faz estas coisas todas no estrangeiro e não faz em Portugal porquê? E eu disse, olha, ninguém me chama, e ele disse, então pera lá, eu vou te chamar. E o fim começou. Mas eu sempre tentei trazer para Portugal o que de melhor também aprendi de fora, portanto, sempre tentei juntar ou fundir as culturas para ser uma relação aberta e para ser uma relação de aprendizagem para os dois lados. E no início da Playground, e é uma coisa que eu também ainda tento hoje em dia, eu sempre quis trazer, por exemplo, diretores de fotografia estrangeiros, porque achava que era bom para os diretores de fotografia trabalharem com equipas portuguesas e as equipas portuguesas trabalharem com os diretores de fotografia. Especialmente quando trazes pessoas super incríveis, como o Barry Aykroyd, que é uma pessoa... O Barry Aykroyd mudou a minha vida, porque lá está, quando eu falava de... Eu comecei na publicidade, era muito certinho, de repente eu conheci o Barry e disse, espera lá, ok, a forma como ele trabalha, a forma como ele se posiciona no meio do trabalho, a forma como ele encara a realização, a cinematografia, é totalmente espontâneo, é do momento. E eu percebi, espera lá, isto é que eu gosto. e até como realizadora, percebi, é este caminho que para mim é interessante, é trabalhar no espontâneo, não tanto a técnica, não tanto fazer A para B e aquilo bater tudo certo, é trabalhar no momento. E isso também acho que segue também o meu percurso, esta espontaneidade de trazer oportunidades entre Portugal e o estrangeiro. E a série do Bruno, acho que foi estar ao limite a minha capacidade de improvisar, de improviso, de espontaneidade, foi, como eu costumo dizer, aquilo foi um, foi o teste máximo de deixarmos todos qualquer tipo de ego para trás, porque foi um projeto muito arriscado e que eu estou tão contente que tenha sido feita em Portugal, porque eu acho que a base é tão original. E como é que surgiu esse convite? Olha, eu não sei o que é que passou pela cabeça do Bruno, sério, não faço isso. Tu já o conhecias? Eu fiz uma publicidade com o Bruno e, pá, e correu lindamente, tivemos, mas foi a primeira vez que trabalhámos juntos, correu lindamente, foram dias muito agradáveis, mas, pá, o Bruno é uma pessoa incrivelmente inteligente, mas acima de tudo acho que é uma pessoa incrivelmente humana e tivemos, tivemos a oportunidade de conversar muito durante as filmagens e eu acho que quando ele começou a pensar neste projeto, ele claramente queria estar rodeado de pessoas que ele queria estar rodeado. Era um projeto que para ele era importante estar ao pé de pessoas, estou a falar por ele, é uma sensação, ele irá melhor do que eu, mas ele queria ter o conforto de estar a trabalhar com pessoas de quem ele gosta, não é? e eu acho que ao mesmo tempo eu não sei, no pouco tempo que passarmos juntos ele deve ter percebido que eu tenho se calhar essa capacidade de abraçar coisas sem ir com o ego à frente. Primeiro vem a experiência e depois vem o ego, vem o lidar com, ok, isto foi bom, foi mal, correu bem, correu mal e pronto, e foi esse o desafio porque realmente foi assim um bocado de insano que nós não tivemos, é assim, nós entre a escrita e começarmos a filmar a parte de ficção nós tivemos quatro dias e eu não sei se vocês viram o programa mas eu estava com os ouvidos tapados, portanto, eu não sabia mesmo o que é que eles estavam a escrever, portanto, eu chegava à noite, lia os guiões, fazia, oh meu Deus, espera lá, mas nem podia preparar porque no dia seguinte nós gravámos a parte da escrita toda de seguida e depois começámos a preparar para a ficção que também filmámos toda de seguida, portanto, eu tive quatro dias para preparar cada curta, o que é insano, não é? Para todos os departamentos, isso lá está, tem que ter uma equipa muito coesa e muito disposta a esta luta, não é? Sim, a tua produtora essa quebrista em Portugal já tem 10 anos e a série é recente, achas que esse lado tão espontâneo e tão arriscado da série já mostra uma certa evolução também do que é que é o audiovisual em Portugal? Eu acho que sim, eu acho que hoje em dia nós estamos a viver uma fase muito prolífica de filmar, de ser criativo, porque realmente hoje em dia podemos fazer muito mais facilmente, é muito mais, lá está, consegues fazer um filme em iPhone se for preciso. Portanto, acho que há uma espontaneidade que é muito mais palpável nos tempos que correm. Mas eu aqui dou mesmo crédito à força do Bruno e deles como escritores de abraçarem este projeto e depois levarem toda a gente atrás. porque eu acho mesmo que isto é um projeto bastante arriscado e na forma como o fizemos porque, por exemplo, era o que eu dizia ao Bruno, eu dizia é para fogo ao Bruno eu não tenho tempo eu não tenho tempo para preparar isto pode ficar tão mal eu vou-me sentir tão mal e depois o que é que eu faço? E ele disse Cristiana, mas a realização está tudo bem. Eu dizia não, porque vocês no contexto da escrita vocês estão sempre a ser desculpados porque vocês estão a assumir constantemente erros mas eu na realização não há ninguém a dizer olha a Cristiana teve duas horas para ler este guião não é? Não está a vir o disclaimer que vocês puseram quando, por exemplo o Nuno se levanta e comporta-se como um robô e vai bater com a cabeça na parede tens lá um disclaimer eu para mim não tenho um disclaimer a dizer olha tive meia hora para filmar esta cena ao mesmo tempo está tudo bem porque o projeto era esse o atraente do projeto era esse era largares os braços abris os braços acreditais que isto olha bora 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 mas obviamente estás com uma equipa muito boa eu tive muita sorte de poder trazer na parte técnica pessoas com quem eu trabalho muito portanto eu sentia esse conforto e obviamente o Bruno e eu como realizadora estávamos rodeadas de atores obviamente sabem muito bem o que estão a fazer eu só tenho por exemplo eu com o Cristóvão no primeiro episódio que filmámos eu senti-me a pior pessoa do mundo eu acho que vou carregar esta mágoa comigo para o resto da vida porque foi o primeiro dia foi um caos era estávamos super atrasados e o Cristóvão entra e tem um monólogo gigante e ele fez aquilo incrível incrível e eu continuei e eu disse boa ok agora continua sei o quê e de repente ele vem-te comigo e diz Cristiana gostaste e eu fiquei ai eu não acredito que eu nem lhe disse nada não acredito eu fiquei para morrer e quando o episódio saiu eu liguei-lhe a dizer olha Cristóvão eu estou-te a dever epá não sei é que tu foste tão incrível e eu naquele momento falhei tanto contigo como realizadora porque não fui ter contigo e disseste olha no mínimo olha boa é mesmo isto não mas estava tão a mil e de repente eu fiquei tipo epá que horror e pronto essa vou carregar comigo para sempre para lhe a dever à série e tens vontade de continuar a fazer ficção é um lugar em que gostas de trabalhar vemos vimos agora é muito recente por exemplo na Netflix vai estrear um trabalho de um colega teu de profissão do Augusto Fraga que é uma pessoa que realiza um realizador de publicidade que vai pela primeira vez apresentar um trabalho de ficção e é um salto interessante tal como o teu também foi e gostava de saber se tens vontade de continuar por esse caminho claro sim tenho aliás a ficção sempre foi o sonho como eu disse a publicidade foi acidental e foi um percurso incrível porque realmente tenho estado a trabalhar com pessoas inacreditáveis mas eu também fui sempre procurando na publicidade trabalhar com pessoas que me inspiram na ficção por isso é que eu sempre trabalhei com diretores de fotografia que fazem os meus filmes favoritos e eu estou o tempo todo a sugar o cérebro deles ali a tirar como é que fizeste esta cena como é que não sei o quê como é que aquilo aconteceu como é portanto claramente que a ficção é onde eu quero ir parar e é interessante até voltando à pergunta anterior eu agora sinto em tudo dentro de mim que eu vou ter sempre que escrever pelo menos a minha primeira obra longa há sempre de ser sobre um tema português há sempre de ser sobre um tema que eu sinto que eu consigo dominar porque eu já tive e estás a escrevê-lo? Estava a descrever a ideia eu acho que não tenho talento para escrever os diálogos mas eu gostava mas por outro lado eu também não tenho tanto interesse em fechar diálogos lá está eu gosto desta ideia de quase como cidade de Deus que tu dás uma intenção e depois os atores conseguem trabalhar sobre aquilo mas eu sei dentro de mim porque já muitas vezes também já recebi guiões de Inglaterra não sei o que e eu depois leio e penso eu gosto disto mas falta-me aqui um gancho cultural que eu não percebo isto eu não estou lá e para mim é tão importante sentir-se visceralmente que tu estás dentro daquilo que aquilo faz parte de ti que eu tenho perfeita noção e por isso por exemplo do lado que estás a falar do trabalho do Augusto o Rap de Peixe acho que pronto foi mesmo ele está mesmo a falar obviamente ele é suriano é namus para ele portanto acho que é perfeito e eu gostava também que e por isso é que eu sou muito um bocado difícil a arrancar com a ficção porque para mim pelo menos o primeiro projeto tem que ser uma coisa mesmo um bocado sagrada portanto a ver tenho que trabalhar nisso e aqui fazendo a ponte entre o teu trabalho e a Mutin que também é é a associação que estamos a representar neste neste projeto do do clube das criativas o lugar da mulher é um interessa-nos quer atrás da câmara quer à frente da câmara e tendo em conta a tua experiência internacional e esse teu olhar crítico mas também empático pelo que se passa em Portugal qual é a tua análise e o que é que achas que podemos aprender com a representação da mulher em frente às câmaras do que tem do que tem sido feito internacionalmente e o que é que podemos trazer aqui para Portugal ou o que é que achas que falta o que é que o que é qual é que achas que deve ser o caminho para que haja uma representação mais fidedigna realista das várias mulheres que existem no mundo é eu acho que eu acho que é importante acho que acho que há aqui muitas coisas que foi importante forçar e acho que é importante haver iniciativas como as vossas um team e há aqui alturas que temos que surpreender com muita força e com muito impacto as desigualdades e sempre que isto acontece eu acho que as pessoas ficam um bocadinho rapidamente cansadas mas ainda estamos nisto há aqui uma fase que eu acho que é sempre muito importante de revolução temos que entrar com força temos que dizer olha isto não é correto isto não é igual ainda há diferença de confronto quase tem que haver confronto porque porque sem esse confronto tu não consegues abrir a porta para quem vem a seguir e por isso é que por exemplo na publicidade havia coisas como o free the bid que no início obrigavam dizer ok os clientes aceitam que haja pelo menos uma realizadora a competir num pitch de três produtoras mas pelo menos uma tem que ser realizadora e isto no início deu muitos debates de ah agora eu quero ser chamada por mérito não porque sou mulher certo correto mas se tu não crias esse espaço e se esse espaço não começa a ser automático na cabeça das pessoas e se tu não tens a possibilidade ou o interesse das pessoas começarem a ver o teu trabalho isso nunca vai acontecer portanto há sempre um passo inicial que é de meter o pé na porta e depois acho que estamos a avançar agora para um passo secundário que é ok as pessoas já começaram a prestar atenção as pessoas já sabem que há outros talentos as pessoas já sabem que não temos que estar a olhar sempre nos mesmos caminhos e é abraçar esse talento eu comparando internacionalmente para Portugal onde eu sinto onde eu sinto que se calhar ainda é muito importante trabalhar-se é na educação é na base é nas pessoas que não estão a ser representadas sentirem que podem fazer as coisas sentirem que há espaço para fazerem as coisas sentirem que vão conseguir fazer as coisas a capacidade de sonhar acho que é o mais difícil talvez nesta geração em Portugal e eu vejo por exemplo agora estou na Holanda mas estive em Inglaterra eu sinto que os jovens podem ter dificuldades mas eles eles acham que conseguem eu se quiser sair de casa e viver sozinho eu posso eu se quiser sair e procurar trabalho eu posso eu se quiser achar que vou ser influencer fotógrafo modelo eu vou tem uma abertura de espírito mais aberta não é? mais elevada e eu acho que em Portugal infelizmente acho que também há acondicionamentos sociais obviamente mas eu acho que é que se tem que trabalhar é inspirar as camadas jovens a dizer e lá está isso não é em Portugal não tenhas medo vai para fora procura o teu caminho procura sítios pessoas comunidades que te fazem sentir que tu vais crescer e podes podes expandir e eu acho que aí é o mais importante e eu sinto que sempre que que me pedem ajuda de estagiários ou estudantes não sei o que eu tento mesmo tirar tempo pelo menos falar com as pessoas e dizer olha não deixes em ponto nenhum nesta tua fase de aprendizagem te digam nunca vais ser realizador ou nunca vais conseguir se alguém vier com esse discurso vira às costas e acredita que tu consegues porque eu não sou melhor do que tu eu não fiz nada a mais do que tu e eu consegui portanto é o poder de acreditar é o essencial e eu acho que a inspiração é aí que temos mesmo que trabalhar é sentir que podemos propagar esta ideia de força sim e falou-se aqui de uma questão socioeconómica que eu acho que é fundamental também e a Tota falou do trabalho da Mutim que o mês passado divulgou os resultados preliminares de um estudo que foi a grande primeira iniciativa desta associação em que ao corresponderam mais de 500 indivíduos nós sabemos que uma maioria eram mulheres e de acordo com essa amostra foi fácil verificar uma ideia que nós já tínhamos mas que os dados confirmam que é que há uma muito maior proporção de homens do que de mulheres a beneficiar dos salários mais elevados e uma muito maior proporção de mulheres versus homens nos escalões remuneratórios mais baixos e eu concordo claro e eu acho que a Mutim está muito ciente desse trabalho como tu disseste de ideias de disponibilidade de abertura não é? de se criar um certo ambiente de confiança mas é verdade que em Portugal esta disparidade continua a ser muito marcante e que obviamente isto se liga a um contexto de precariedade que também se calhar era essa a minha pergunta que se calhar é mais generalizado aqui sim e por muito que muitas pessoas muitas vezes acreditem a precariedade acaba por ser um fator altamente destabilizante na vida das pessoas exato e portanto a minha pergunta é nesse sentido se precisamente por teres tido esse percurso internacional e teres começado tão jovem acho eu e também teres trabalhado em muitos países em muitos formatos em muitos contextos se podias falar um bocadinho se tens noção dessa diferença no que diz respeito aos salários e às condições de trabalho que existe em Portugal e noutros países eu acho que aqui de novo acho que o que eu sinto nos outros países que se calhar ainda não temos em Portugal é esta ideia de protecionismo acho que as pessoas se juntam mais coletivamente para se protegerem em grupo em Portugal por exemplo com as equipas técnicas já sentimos isso não é? as pessoas já estão a usar as associações para se juntarem mas eu não digo isto no sentido reivindicativo da questão eu digo mesmo isto no cerne da nossa cultura eu acho que os portugueses como e lá está pode ter a ver com todo um passado de mais dificuldade económica mas a nossa atitude é sempre de disputa ou tentar ser mais barato do que o próximo para ganhar um trabalho em vez de pensarmos ok bora ser inteligentes bora juntar-nos todos bora estabelecer limites e unidos se nós dissermos olha não dá ninguém pode furar isso e é muito difícil impor esta ideia no mercado português é muito difícil impor esta ideia que se juntarmos todos a mesma ambição conseguimos manter aqui uma barreira de nível que não é ultrapassada para baixo não é e eu acho que isso eu sinto culturalmente que é que é a maior dificuldade que eu tenho por exemplo em Inglaterra é mesmo há uma proximidade e uma uma cooperação entre as produtoras muito grandes na publicidade sempre que um cliente ou uma agência tentam trazer qualquer coisa que eles acham que não é justo ou que é disruptivo eles juntam-se as produtoras juntam-se todas e estabelecem um limite eu acho que estamos cá por exemplo na produção sinto que hoje em dia as produtoras já estão mais unidas já há mais comunicação acho que temos uma camada nova de talento que também quer é trabalhar conjuntamente quer é passar ideias mas na nossa base nós não somos muito ainda temos esta cultura de às vezes um bocado vão-nos tirar trabalho não e obviamente que isso também se vai refletir sempre na diferença de género não é portanto há esta disparidade não acontece só com o género acontece entre idades entre senioridade entre hierarquia e eu acho que se nós começarmos a adotar uma cultura de que o próximo não é uma ameaça ou o próximo é alguém que se calhar nos pode ensinar e que nos pode ajudar a desenvolver pá só temos a ganhar com isso mas era o que eu dizia isto tem que começar pelas camadas mais abaixo isto já não se aplica nas camadas altas nós temos é que ir à base à educação às pessoas mais jovens e dizer olha malta percebam que se juntarem vocês conseguem e lá está e por isso é que é tão importante também em termos de representação as pessoas é pá lutarem pelo que acham que é justo e irem atrás e esta capacidade de luta eu sinto que lá está por exemplo aqui na Holanda que é um país extremamente liberal ao mínimo mínimo ponto de desatisfação está toda a gente na rua a bater o pé não há não há qualquer tipo de abuso da liberdade deles e eu sinto que às vezes em Portugal ainda somos somos ainda comodistas reclamamos mais do que agimos e pronto temos que tentar mudar um bocadinho essa cultura de reclamar reclamar tanto e fazer mais e fazer mais que eu sei que é difícil às vezes é injusto porque realmente as pessoas estão a passar por grandes dificuldades económicas é pá mas ganhem ganhem fogo para demonstrar é difícil combater o sistema é difícil é muito complicado mas é o nosso papel de quem está a passar por essas questões diariamente lá está dizer às camadas mais jovens malta juntem-se vão atrás lutem mostrem a vossa voz não tenham medo de mostrar a vossa voz eu acho que é a única maneira de obviamente criar aqui alguma mudança para o futuro porque senão vamos continuar no mesmo ramo-ramo outra questão cultural que é bastante portuguesa e que também está evidenciado no nosso estudo é a dificuldade que há em compatibilizar uma profissão da nossa área uma profissão criativa uma profissão que exige muitas vezes muitas horas de trabalho e viagens e dias longos com a parentalidade sendo tu também mãe e sendo para além de realizadora uma tens uma produtora e trabalhas no mundo inteiro e também com a tua experiência internacional quer a trabalhar quer também a ver o mundo porque vives noutros países já há muito tempo o que é que achas que nós temos a aprender cá em Portugal em relação a essa gestão é pá pois eu nisso é muito é muito ingrato porque eu vivo se calhar no paraíso maternal mas lá está eu vim viver a Holanda eu vim viver para a Holanda desculpem especificamente por causa disso eu eu vivi 17 anos em Londres depois tive o meu filho em Portugal e queria pensar ou ponderar voltar para Londres e não fui e vim para a Holanda porque a forma como eles encaram a vida e a vida familiar e o tempo familiar é surpreendente não é? eles vivem para a família a família é o número um e e quando tu tens essa mentalidade toda a tua vida se ajusta a isso não é? claro que obviamente lá está os salários são bons os dias de trabalho e as horas de trabalho são boas mas também parte da pessoa do indivíduo dizer ok é aqui que eu estou e é aqui que eu vou fazer e é isto que eu vou fazer e nisso os holandeses são taxativos não é? chega às 5 da tarde eles saem e acabou não é? acabou não há não há discussão nem é nem é comentado e eu sinto que claramente desde que saí de Portugal comecei a adotar trouxe-me a Holanda trouxe-me um relaxe como mãe porque eu deixei de pedir desculpa por várias coisas não é? se tinha que fazer uma reunião e o meu filho estava comigo eu estava constantemente preocupada eu hoje em dia já não faço isso ele tem que estar comigo ele está comigo pronto faz parte eu deixei de ter a culpa agregada a ser mãe e ter que trabalhar e cada vez mais junto os dois mundos e as pessoas têm que perceber isso ou ter que trabalhar e ser mãe sim o problema é delas porque se não se não entendem que isto é é a realidade elas é que estão cegas não é? porque é a realidade eu não vou deixar de estar com o meu filho ou não vou deixar de ter de fazer tempo para o meu filho porque tenho que responder e-mails e atender chamadas acho que tem que se começar a criar aqui uma gestão de tempo que é cultural é completamente cultural isto tem que se ir mudando e alterando eu sinto que há uns anos era totalmente desrespeitado eu acho que em Portugal já sinto agora com alguns clientes e algumas agências que por exemplo fins de semana já percebem que não vamos filmar ou não vamos trabalhar e há algum cuidado em não mandar e-mails a certas horas mas eu por exemplo nós com a nossa produtora eu e o Rui que é o meu parceiro que também é meu sócio nós gozamos um bocado porque nós lá está às seis da tarde da Holanda começamos a fazer o jatá começamos a tratar da nossa vida pessoal e que em Portugal estão ainda a começar a bombar no dia e nós muitas vezes já se inconscientemente não inconscientemente mas conscientemente dizemos olha bora não atender o telefone bora dizer malta para lá um bocado bora não enviar e-mails à noite e tentamos propagar um bocadinho por contágio esta nossa nova maneira de lidar mas sim a diferença neste momento é abismal porque aqui os pais a maior parte dos pais trabalham quatro dias por semana portanto têm sempre um dia livre e rodam entre os pais portanto as crianças têm dois dias livres com os pais e eu vejo eu vou buscar o meu filho às três da tarde que tem cinco anos à escola e 90% ou mais dos pais estão lá portanto as pessoas moldam a vida de trabalho para estarem a ir buscar os filhos e lá está e a seguir os filhos quase toda a gente faz atividades portanto vão para a atividade e os pais estão lá rodamos também muito entre pais às vezes vai um olha liga-me dois pais a dizer olha Cristiana levas este ao Aikido depois levo o ao futebol fazemos esta giga joga mas é mas é muito relaxado é interpretado toda esta união de família e trabalho é muito relaxada e acima de tudo esta coisa da pessoa da culpa que eu acho que nós como mulheres mães estamos sempre a carregar isto que é tão ingrato e que tem que ser e que tem que ser confrontado eu acho que acima de tudo é isso que tem que ser tem que ser confrontado e tem que ser dito não tem que ser acabado que faz parte não há outra volta a dar sim nós também estamos mesmo a acabar mas tu falaste agora desta desta ideia de ser modelo não é de por por exemplo começar a trabalhar de uma certa forma e se calhar como pergunta final eu queria perguntar que modelos não é que referências femininas é que tu tiveste no início da tua carreira e também como é que te parece que se pode incentivar as jovens realizadoras portuguesas que estão hoje a começar a seguir uma carreira nesta área ok eu acho que eu ter conhecido a Dita Von Tise foi extremamente marcante para mim e ter conhecido a Dita aos 21 anos foi incrível porque acho que a Dita é o exemplo máximo de uma mulher que pode ser rapidamente mal julgada ou interpretada porque como ela era stripper e é stripper burlesca só o nome stripper é logo catalogada de uma maneira não é e eu quando conheci a Dita eu fiquei fascinada e ainda nem sabia 10% do que é que era a Dita e quando a conheci e falei com ela ela abriu-me completamente a mente porque lá está é uma mulher que adora venera o que faz ela tem um conhecimento enciclopédico do que é que é o burlesco mas quando eu digo enciclopédico é abismal ela coleciona corsets desde o século 16 portanto ela consegue fazer-te uma fazer-te um arco perfeito e dizer-te do século 16 até agora como é que os corpetos evoluíram como é que são feitos como é que definem o corpo da mulher portanto ela não é uma stripper burlesca ela é o epitoma de uma paixão que ela foi construindo ao longo dos anos e que transpõe isso em palco ok despece fica quase nua mas isso passa a ser irrelevante o corpo a nudez passa a ser irrelevante porque o espetáculo dela é mesmo é uma é um um hino à beleza da mulher e é um hino à celebração do corpo e à celebração do que do que se podes fazer para transformar e sentir-te bonita incrível forte e quando eu vi isso esse exemplo da dita tão nova eu achei é pá uau pá que mulher tão fantástica porque foi uma mulher que não só fez uma coisa que quis que é diferente mas que foi ao mais ínfimo detalhe e pesquisou e procurou e navega isto com uma graciosidade e essa procura obviamente trouxe-me trouxe-me muita inspiração portanto a dita obrigada por teres a apresentar tão cedo porque é uma referência constante de que se gostas de uma coisa é pá estuda vai atrás dela apaixona-te apaixona-te por ela porque foi isso que a dita mostrou apaixona-te ela é completamente apaixonada por aquilo e depois se calhar um bocadinho mais dentro da minha profissão eu sou muito fã da Isabel Cochet da realizadora porque sempre fiquei fascinada numa altura que não havia ainda assim muitas mulheres no cinema ainda não eu sempre fui fã dos filmes dela porque ela escreve realiza operava a câmera e lá está eu acho que ela parece uma mulher da mesma forma tão envolvida e tão apaixonada pelo que faz que está presente a um nível também muito íntimo de tudo e essa intimidade e essa procura de estar tão envolvida além de que eu acho os filmes incríveis para mim são filmes super marcantes os filmes dela também foi uma mulher que no início da minha carreira como realizadora sempre aspirei e continuo a olhar para ela e continuo a ver os filmes dela e achar são incríveis portanto são sem dúvida duas mulheres que eu gosto gosto muito e continuam a ser referenciadas por mim mas há tantas há tanta gente de mérito há tanta gente que vai aparecendo e que fica marcada mas para fechar a conversa em modo de conclusão acho que são duas pessoas que eu gostava de dizer parabéns obrigado por me inspirarem Muito obrigada por teres partilhado connosco o teu percurso as tuas histórias a tua visão sobre o trabalho que fazes e o que é feito nacional e internacionalmente Obrigada Muito obrigada e estamos muito curiosas para saber quem será a pessoa que tu vais convidar para o próximo episódio do podcast do Clube das Criativas e até à próxima Ficamos por aqui Muito obrigada Muito obrigada pelo convite e obrigada Metin pela vossa muito obrigada Até à próxima Bom dia para vocês Até já Até já